Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho www.borainternet.com.br Encontre a sua internet sem complicação, o link está na descrição. Se você colocar o CEP e o número da sua casa, você vai encontrar aí todos os provedores que atendem o seu endereço. E lá, utilizando os nossos filtros, você vai colocar a internet mais adequada para o seu dia a dia. Então não perde tempo não, vem comigo e vem de bora a internet. E vamos falar da Boxbit, a cadeira gamer do galo, parcelamos de até 10 vezes sem juros com entrega em todo o Brasil. E o SPATBET aqui, irmão, você ganha muito, mas muito mais. Afinal de contas, a nossa ADD é a maior que tem no mercado. Não tem exagero, pode pegar todos os sites e fazer o comparativo. Aqui é onde você patura de verdade. Marque-se, torne-se dono da sua marca, registre sua marca. Agora parcelamos de até 12 vezes sem juros. Irmão, muito espertalhão vai lá, vê que você tem uma marca forte, uma logomarca forte. O que ele faz? Ele rouba a sua marca e registra. Chega para você e fala, olha, eu sou o dono dessa marca que você não pode usar mais ela. Mesmo que você use ela há muitos e muitos anos, teoricamente, né? Porque você vai ter que entrar na justiça, você já perdeu. E aí na justiça você vai ter que tentar fazer alguma comprovação. Mas os tribunais vão entendendo de quem que é o dono é quem registrou. Então, meu irmão, perde tempo não. Registre agora a sua marca para você aí estar antenado no mercado. E vamos falar da Gerencianet, afinal de contas é a melhor, meu irmão, é o melhor banco digital para o seu negócio. Afinal de contas lá tem as melhores taxas e tarifas, ferramentas exclusivas para o seu dia a dia e muito mais. Então não perde tempo não, o link está na descrição desse vídeo. Vem comigo e vem de Gerencianet. Galera, vamos falar de galo, tá na capa, tá na tela. Revelação assustadora para este ano ainda. Senhoras e senhores, infelizmente, quando começa a ter uma desclassificação, algumas coisas começam a surgir. E quando as coisas não estão andando bem, né, algumas coisas aparecem mesmo. E o presidente Sérgio Coelho foi na Itatia e deu uma entrevista muito, elucidou muitos pontos, contou muita coisa. E nessa entrevista ele deixou muito, mas muito claro os problemas que nós estamos tendo aí financeiramente. E o Tanaka, antes disso mesmo, às 7 e 8 da manhã, soltou, antes disso não, né, depois da entrevista, né, na parte da manhã, soltou esse tweet aqui, ó. O Atlético lançará em setembro o seu balancete do primeiro semestre. 2022 foi trágico, financeiramente. Além de esportivamente. A meta era vender 140 milhões, já vendemos aproximadamente 150 milhões, mas Alonso foi jogado para o ano passado. O clube precisa vender mais alguém para diminuir o prejuízo. Bom, vamos explicar algumas coisas desse tweet do Tanaka, que eu acho que é bem importante, que não tem mentira nenhuma no tweet dele, né. Mas estão levando isso para algum lado que não é o melhor e nós vamos explicar tudo. Gente, o Atlético, quando começa o ano, informa através do Galo Business Day que tem uma dívida de 1 bilhão e 300 milhões. O CEO do Galo, em entrevista ao Rodrigo Capello, ele deixa muito claro qual que é o valor da dívida do Galo. Ele conta que o Atlético deve em torno de 300 milhões, 280 barra 300, e eu estou aqui na calculadora. 300 milhões de dívidas fiscais, 550 milhões de dívidas onerosas, que são aquelas dívidas com os mecenas, dívidas com processos, dívidas que tem os juros controlados, aquela que você está mantendo ali, né, controlada. E você tem mais 500 milhões de dívidas onerosas. O que são esses 500 milhões de dívidas onerosas? Onerosas extremas, né? São aquelas dívidas bancárias, curto prazo, então isso dá um endividamento aí de 1 bilhão e 350 milhões, igual ele disse. Bom, dito tudo isso, o Atlético vem e vende o Diamond Mall por 500 milhões. A venda do Diamond Mall por 500 milhões, ela vem pra placar dois pedaços da nossa dívida. Uma da parte não tão onerosa, que é aquela que eu expliquei, e uma da onerosa. Por que não onerosa toda, que você poderia matar? Porque, infelizmente, nem todo mundo negocia todos os juros. Então você não vai conseguir matar, mas você vai conseguir matar boa parte da super onerosa e uma parte da não onerosa. Então você vai conseguir reduzir isso, esse 1 bilhão e 350 milhões, em 500 milhões. Ainda assim, nós vamos apresentar uma dívida de 850 milhões. Se você tirar os 300 milhões do... como é que fala? Da dívida fiscal, sobraria 550 milhões entre dívidas onerosas e dívidas não onerosas. O porquê que esse tweet é tão importante e o porquê que esse tweet do Tanaka traz uma situação verdadeira? É porque, realmente, a dívida do Atlético não consegue ser diminuída sem a venda do Diamond. O primeiro semestre, quando ela aparecer lá, ela vai aparecer a dívida do Atlético integral. Depois deste momento, que agora no segundo semestre, onde o dinheiro do Diamond vai entrar e você vai fazer um abatimento geral da sua dívida, aí sim você vai ter como proceder, entenda bem, como proceder uma equação da dívida. É verdade, como o Tanaka disse, que os números são horríveis e cada vez piores, e é para esse ano ainda. Só que existe um projeto dentro do Atlético, e esse projeto está sendo trabalhado pelo mercenato. Obviamente, há falhas, óbvio, porque nem tudo sai como você planeja no mundo dos negócios. Só que o seguinte, o Atlético e o presidente do Sérgio, ele deixou muito claro que sem os mercenários, primeiro o Atlético não estava conseguindo sobreviver, e que sem a virada do Atlético em SAF, o Atlético não sobrevive. E, gente, muitos vão falar, mas é culpa desse pessoal que endividou o Atlético e tal. O torcedor, ele está muito puto e ele fica chateado de que o Atlético vai virar SAF e isso vai sair da mão do torcedor. Torcedor, quando que o Atlético esteve na sua mão? Onde esse torcedor que fala isso estava de 1908 até 2020, antes dos mercenários chegarem? Porque esse endividamento do Atlético não é de agora, de dois anos de Sérgio Coelho ou de Sérgio Sete Câmara, não. Vem desde os anos 90, endividando, endividando. O Sérgio Sete Câmara, por exemplo, negociou uma dívida em 43 milhões, que era de 2002, que era quase de 100 milhões. E ele conseguiu para 36, 42, uma coisa assim. Então, meu amigo, nobre torcedor que está aí do outro lado, que me acompanha, pare de achar que a dívida foi construída nos últimos quatro anos. Essa dívida veio desde os anos 80, 90 ali, e dos anos 90 em diante ela galopou. Ah, André, mas quando você pega o balanço, a dívida do Galo era 400 milhões, está aqui a prova. Sim, porque eles não colocavam lá tudo, os processos transitados e julgados, eles não colocavam a coisa toda. Essa diretoria, se ela quiser dar uma nublada nos números, ela nubla. Gente, entenda bem, não é que estavam mentindo nos balanços. Mas era que tinham processos como, por exemplo, desde o processo lá de 90 e de 2002, que não estava transitado e não estava na execução ainda para poder quebrar o Atlético. Como, por exemplo, não tinha 60 milhões de empresários que têm dívida até de Maicon Suel. Se vocês vão lembrar, no início da gestão 77 Câmara 2020, com os mecenas, o Galo estava pagando dívida da FIFA, do Algarrafo e do Tardelli. O Calil, por sua vez, pagou dívida dos anos 90, dos anos 80, dos anos 2000. Ou seja, o endividamento do Atlético, quando ele foi acontecendo, ele não se corrigiu. A SAF, ela é a única solução por isso. Porque, primeiro, torcedor, nós tiramos o Atlético das mãos de parte de conselho que só quer usufruir dos benefícios que o Atlético é. E nós vamos colocar o Atlético na mão de quem quer trabalhar o Atlético de verdade, faturar, ganhar dinheiro. E clube de futebol é o seguinte, olha agora. Tínhamos 130 mil sós em junho. Saímos das competições e já estamos em 121 mil. Não ache você que quem for comprar o Atlético não saiba disso, não. É por isso que o mercenato está organizando a venda do Atlético muito bem feita. O Atlético, antes de ser vendido, vai virar SAF. Para aí sim vender suas ações. O Atlético está trabalhando o seu dia a dia de forma organizada, sem loucuras. Essa é a ideia do Atlético. Então, que a coisa está feia, igual eu pus aqui na capa e está na clara, a revelação assustadora para esse ano, está. O endividamento é altíssimo. E o que você vai ver do endividamento do primeiro semestre é gigantesco mesmo. Por quê? Porque toda hora chega agora. E tem um detalhe que eu falei ontem no debate alvinê, que é muito importante. Quando você está no sucesso e todo mundo que você está devendo, está vendo que você está no sucesso, todo mundo vai te cobrar de uma vez. Por isso que o Atlético vendeu o Daimon. Porque se ele não vender o Daimon, ele não vai ter respira. Bloqueio, 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 bloqueio de conta. E aí o Atlético não trabalha mais. E aí daqui a pouco vai ser venda de patrimônio, penhora de Daimon, penhora disso. Venda, lô, 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 é aquela confusão toda. Então, senhoras e senhores, o que está acontecendo em fatos resumidos? Sim, os números do primeiro semestre vão ser horríveis. Sim, os números do segundo semestre vão ser ótimos, porque vai vender o Daimon e vai pagar um bocado de dívida. E sim, precisamos virar a SAF, porque conforme eu mostrei para vocês, 1 bilhão e 350 menos 500, sobrou 800 ainda de dívida. Se você colocar, ainda vai sobrar 550 milhões de dívidas onerosas e super onerosas para serem quitados. Isso que eu estou colocando o imposto de lado, porque o imposto é parcelado e você está conseguindo lidar bem com ele. Ou seja, meu amigo, você ainda tem 550 milhões de dívidas por ano. Isso num juros baixo deve dar aí uns 50, uns 30, 40 milhões por ano. Por isso que o investidor é necessário para ele quitar esse montante, para ele assumir a dívida fiscal e ainda pôr o dinheiro no galo. Essa é a verdade. Inclusive amanhã vou trazer uma informação exclusiva sobre o valor que o Atlético realmente pretende vender a SAF. Não é muito do que estão dizendo por aí não, e eu vou te contar a verdade sobre isso. Deixa o like, se inscreva, não esqueça, ative o sininho de notificação. Muito obrigado e daqui a pouquinho tem debate alvinegro, 1h05 da tarde, não se perde não, tá? Um abraço, tchau!